O Corinthians tinha a vantagem de 1 a 0 do primeiro jogo e abriu o placar com a artilheira do campeonato, Vitória Albuquerque. No segundo tempo, Juliette marcou mais um e Milene fez o terceiro. A festa do Corinthians é a festa de um time que não perdeu nenhum jogo neste campeonato paulista. E não só isso, foram 20 jogos e 20 vitórias. Uma conquista que emocionou a Capitã Grazi e não só pelo título. Na verdade, eu esperei 22 anos, tem 22 anos que eu estou no futebol feminino. Eu esperei 22 anos para viver um momento desse, um estádio lotado para assistir exclusivamente futebol feminino.